E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a questão do sono, né? Tem vários vídeos meus aqui que eu falo dos problemas da falta de sono, os prejuízos que isso pode trazer. E aí hoje eu vou focar numa questão é que, como o exercício e um tipo específico de exercício pode ajudar um pouco a equilibrar as coisas. Não que vai resolver os problemas da falta de sono, mas pode amenizar alguns efeitos negativos disso. Isso é muito importante pra todo mundo, porque todos nós, em algum momento da vida, a gente passa por alguma situação em que o sono fica desregulado. Ou tem gente que vive assim, né? Dormindo menos do que gostaria ou com menos qualidade do que gostaria. Então hoje o assunto é tentar amenizar esses problemas. Já deixa o seu like no vídeo e bota pra seguir o canal. Ah, e também lembra de compartilhar isso com as pessoas conhecidas. Então, pessoal, a falta de sono é um problema da humanidade. Eu também sofro disso, né? Tanto por dormir pouco quanto por dormir mal. Mas a gente sabe que isso é problemático. Eu já mostrei aqui estudos falando, né? Sobre a questão de perda de gordura, ganho de massa muscular. E o negócio é que a falta de sono, a baixa qualidade de sono, ela desregula muitas funções do nosso corpo. Ela resulta em alterações desfavoráveis na composição corporal, você tem dificuldade de perder gordura, você tem dificuldade de ganhar músculo, mas os efeitos negativos, eles vão além disso. E eles levam, por exemplo, a prejuízo no metabolismo dos carboidratos, levando a uma consequente resistência à insulina. Explicando melhor, você dorme pouco, a insulina não consegue jogar a glicose do sangue pra dentro da célula, e com isso você fica com muita glicose no sangue. O seu pâncreas, ele acredita que o problema tá com ele, que ele não libera a quantidade diferente de insulina, e aí ele começa a liberar mais insulina. Isso pode aumentar o quadro de resistência, levando a uma combinação de glicose alta e insulina alta. E a coisa fica feia, pessoal. Porque a glicose elevada, ela promove alteração negativa em vários órgãos, como a gente vê no quadro, por exemplo, dos diabéticos. Isso acaba levando, por exemplo, ao maior risco de doenças cardiovasculares. A insulina elevada, ela também tem repercussões ruins, como, por exemplo, no caso de acentuar o acúmulo de gordura, lipogênese. E aí você entra num círculo vicioso, né? Vai piorando o metabolismo, composição corporal, o sono e por aí vai. A solução pra isso é muito simples, é dormir. Só que a gente sabe que, infelizmente, nem isso, nem sempre isso é possível. E aí, então? Tem alguma forma de minimizar o problema? Recentemente, um grupo de pesquisadores brasileiros realizaram um estudo bem interessante. Inclusive, eu recomendo vocês darem uma olhada que um dos autores do estudo, eu vou deixar ele na legenda, é o Murilo Dátilo, um nutricionista fenomenal. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho dele, procura por Murilo Dátilo, com dois T's. Eu vou ver se eu deixo o nome aí na legenda também. Eu não ganho nada pra fazer essa propaganda, é simplesmente um excelente profissional. E aí, esse estudo, ele procurou saber se o HIIT, se o treinamento intervalado de alta intensidade, ele poderia ajudar a combater alguns efeitos negativos da privação de sono. Então, o estudo envolvia quatro situações. Era uma situação com uma noite normal de sono, de sete a oito horas. Uma situação com 24 horas de privação de sono. E aí, essas duas situações poderiam ser combinadas com o HIIT. Faria duas semanas de HIIT, que eram oito a doze tiros, de sessenta segundos a cem por cento da intensidade do VO2 máximo. Pra saber mais sobre HIIT, tem aulas muito completas no Nerdflix, depois vocês procurem lá. E aí, essas situações eram, então, fazer o HIIT e ter uma noite normal de sono, de sete a oito horas. Normal pra quem, velho? Quem dorme sete a oito horas? Ou ficar 24 horas sem dormir. Os resultados confirmaram que uma noite, em claro, eleva os níveis de glicose e insulina. Então, de fato, uma noite sem dormir já atrapalha o seu metabolismo, além de aumentar a quantidade de gordura no sangue. E olha o problema, que é não dormir ou dormir pouco. Agora, o que foi interessante nesse estudo? A realização do treino intervalado de alta intensidade, do HIIT, ele previniu que essas alterações negativas acontecessem. Ou seja, o exercício, ele pode dar uma vacinada contra essas alterações metabólicas negativas que a falta de sono promove. Agora, entenda bem, isso não quer dizer, né, que se você ficar sem dormir e fizer HIIT, todos os males da privação de sono serão previnidos. Porque vai continuar sendo ruim dormir e vai ser até difícil você treinar. No entanto, o que esse estudo mostra é que se você pratica atividade física regularmente, né, se você está sempre fazendo treino regular, um HIIT, alguma coisa do tipo, quando você se privar de sono, o estrago vai ser menor. Então, é mais um benefício da atividade física regular. Muito legal isso, né? Agora, só toma cuidado, né, para não achar que você, então, ah, beleza, eu vou continuar dormindo pouco e me matando de fazer exercício, porque aí a coisa pode desandar. Eu mesmo, eu fiquei feliz em saber disso, porque eu gosto muito de me exercitar. Todos os dias eu faço minha atividade física, seja musculação, seja HIIT. E o meu sono é uma bela porcaria. Eu durmo muito menos do que eu precisava. Então, eu sei que eu estou sofrendo um pouco menos de problema. Legal saber essas coisas, né, pessoal? Agora, legal também é dormir bem. Então, deixa aí o seu like no vídeo, bota para seguir o canal. E eu faço o convite para vocês conhecerem meu site, porque lá vocês vão ver os meus livros e também vão ver sobre o Nerdflix, que tem mais de 100 aulas sobre diversos temas na área de atividade física e também falando algumas coisas importantes sobre nutrição. Então, aguardo a visita de vocês e aguardo vocês na próxima. E aí E aí Obrigado.